E aí, guys! Estamos hoje com uma convidada especial aqui pro vídeo de hoje, Cíntia Sabino. É um presente, Cíntia. Oi, Cíntia. O meu canal é sobre inglês, sobre intercâmbio, porque eu comecei o canal com intercâmbio. Sobre viagens, universitário, né? Mas mais sobre inglês, esse foi o momento. E a Cíntia tá passando uns dias aqui nos Estados Unidos. Ela veio até Chicago pra gente poder se conhecer, pra gente poder passear um pouco. Por que não? Gravar um vídeo também, né, Cíntia? Sim, sim. Já gravamos um, esse é o segundo vídeo que a gente vai gravar. Então, a Cíntia já colocou um vídeo dela no canal, então passem lá já pra conhecer o canal dela. Vou deixar aqui embaixo o link e aproveitem já pra deixar o like aqui nesse vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é coisas não só de inglês, mas também cultural daqui nos Estados Unidos, né, Cíntia? De coisas que a gente só descobriu quando a gente veio pros Estados Unidos aqui. Exatamente. Então, vamos lá, Cíntia, queria que você começasse com a primeira dica. Vou pegar minha cola, então, lenta. Bom, acho que a primeira coisa que, inclusive, a gente falou lá no meu vídeo, que ela vai deixar linkado aqui pra vocês, que é sobre a expressão que as pessoas cumprimentam nessas outras, né? Uhum, essa é boa. Isso foi um baque pra mim, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha o inglês assim, ok, pra conversar mais ou menos, sabe? E aí eu lembro que quando eu cheguei, o meu primeiro contato com o americano, eu tava esperando, né? Ele vai falar, how are you? Vai falar, I'm fine. And you? I'm fine too. Pronto. Monta o diálogo na cabeça. Já montei na minha cabeça. O cara chega falando, how are you doing? How are you doing? You doing? Doing? Fazendo? Oi, moço, não tá fazendo nada, eu tô aqui. E aí eu aprendi que, how are you, eles usam sim, mas eles usam muito mais o how are you doing, ou how's it going. How's it going também é muito comum, gente, pra responder, a mesma coisa que o how are you, tá? É, mesma coisa. Só que assim, eu não tava esperando o que aquilo, então eu meio que travei. Tenho em mente essas expressões também, tá? Porque elas são bastante comuns também. Uma outra coisa também que eu não sabia, eu não lembro se eu sabia ou se eu não sabia, mas assim, que eu vivi realmente aqui, né? É a questão de preço. Assim, preço da prateleira não é o preço que eu vou pagar no caixa. Ah, isso é muito legal. Presta atenção. 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 Presta essa boca aqui. Muita gente pensa assim, bom, aquele negócio custa dois dólares. Dois dólares. Então eu vou lá, eu vou levar a nota, duas notas de um dólar. Dois dólares. E aí você chega lá, não dá pra você pagar. Sim, gente, eu não dá pra eu pagar nada a dois dólares. Então, gente, o preço da prateleira não é o preço final. Exatamente. Tem um encosto junto. Porque o encosto não está embutido. Esse é o lance. Obrigada. Peraí, pausa pra comida. Peraí, pausa pra comida. Obrigada. Você é muito bom. Vocês querem alguma fruta ou alguma coisa em Rio, ok? Não, eu acho que não. Não, tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Tem um encosto. Sim. Quer dizer que, na verdade, aqui tem menos encosto. Só que o encosto, ele é definido por cada estado. Por isso que não dá pra ser na prateleira. Sim. Cada estado vai ter uma concentração de 8%, 6%, 7%, 9%. Sim. Então isso vai depender, né, de estado pra estado. Então assim, se viu dois dólares na prateleira, qual que você pagava? Vai ser, sei lá, dois dólares. É um centavos. Mais uma coisa. Fala. Cheguei aqui, pensei, por que não passa a marcha do carro? Gente, aqui só tem carro automático. Ah, se a gente é rico, não. É normal. Carro automático. Todo mundo tem carro automático. Inclusive, se você um dia vier pra cá, vier morar, se você quiser um carro manual, assim, não é uma regra, mas a grande maioria das vezes, você vai ter que pedir de fábrica um carro manual. É muito difícil você comprar usado um carro manual. Uma outra coisa também, é que assim, logo de cara, quando eu cheguei no aeroporto, eu vi aquele carpete pelo chão todo, porque... Everywhere. Carpete no aeroporto, pra que esse exagero, gente? E todo lugar é carpete. É muito comum. É muito comum. Aonde eu moro, a minha casa é praticamente inteira encarpetada. Encarpetada? Encarpetada. Não é carpetada. É carpetada. É porque carpete, né? Então, é carpetada. Não é rígula. Tipo, ah, mas no Brasil também existe casa com carpete. Existe, mas assim, é muito complicamente esticada. Eu não sei se, de repente, tem alguma lógica com relação ao clima também. Pode ser, porque no frio, né? Ajuda a esquentar um pouquinho, né? Fica um pouco mais comfy, alguma coisa assim. Mas até o pessoal falar muito, ah, não é muito higiênico. Eu sou meio paranóica da limpeza, então tô toda hora jogando esse produtinho lá. Mas sim, junta muito acro, você tem que tomar mais cuidado. Ajuda. Se a pessoa não for muito limpinha, ajuda a ficar meio sujinha. Ajuda. Ajuda a ficar com cheiro, principalmente, tiver cachorro, às vezes alguma coisa e você não cunha com o cachorro e aí junta com cheiro. Enfim. E uma outra coisa que eu acabei lembrando agora é sobre iluminação. Ah, verdade. Iluminação dentro das casas, nos Estados Unidos, é muito ruim. Muito ruim. Às vezes tem lugar que só tem abajur, nem tem lâmpada no teto. É, eu fico muito comum. E até em hotéis também, até no hotel que a gente tá, é basicamente abajur. Abajur. É. Assim, tem casas, por exemplo, em lugares mais modernos que você até consegue, mas... Sim, eu gosto de luz branca. Mas é que essa iluminação que a Cintia falou é muito interessante porque eles realmente acabam colocando mais abajur mesmo do que luz no teto. É, de uma forma geral, a gente tá falando isso, tá, gente? Tem muitos lugares... É, óbvio. Tem casa, tem cidades, acho que eu acredito, por exemplo, sejam mais... Não tem carpete, é mais piso frio. Pode ser. A gente tá falando acho que mais o clássico, né? É claro que em cidades grandes evoluiu muito, né? Sim, sim, sim. Os costumos mudaram também. É, muda, é. Mas acho que o clássico. Se você for lá numa cidade do interior de Kentucky, vai ser isso que a gente tá falando. Sim. Um clássico, entendeu? Uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu vim pra cá é que ela só é o café. No início, eu vi aqueles copos, na verdade, aqueles mugs de café, aqueles tumblers, na verdade, de café. Tipo, por aqui tá muito café, gente. Mugs and tumblers de café eu falo assim, gente, como é que eu não consigo beber tanto café? O ponto é, o café aqui, gente, é aguado, não é como o nosso café preto. Que é forte. Uma coisa forte, não tem como tomar tudo aquilo. Então, na verdade, assim, é o café coado e muito, muito aguado também. Então, é quase, às vezes, até um chafé. Chafé, mãe. É, mas é quase um chafé porque é muito aguado. Então, por isso, acaba sendo muito comum e o pessoal acaba tomando, às vezes, dois, três, quatro, mugs ou até tumblers de café. Uma outra coisa muito interessante é que você vai ver muitos lugares que têm duas portas. Isso você vê muito em filme e tem gente que pergunta se é assim que acontece mesmo, se é verdade. E sim, não são todos. Muitos lugares têm duas portas, que é a porta primária, né, e tem uma outra porta. É tipo, o ambiente que tem. Aqui tem duas portas, entendeu? Qual necessidade? Porque você, na verdade, não são duas portas coladas. Tipo, você abre uma porta, aí tem um hallzinho bem curtinho, aí depois você fecha a porta e abre outra. Exatamente. A ideia é quando no inverno o frio lá de fora não entrar no ambiente. Porque se você sentar perto da porta de um restaurante no inverno, a comida já chegou no primeiro momento. Não, e todo mundo fica porque fica entrando cliente. Exatamente. E vai ficando, na verdade, assim, o lugar realmente vai esfriando. Vai ficando frio, demais, é? E a mesma coisa no verão, né? No verão que vai entrando aquele bafo toda hora, então é importante ter essas duas portas. É isso, né? É isso. É bastante coisa. A gente, na verdade, montou uma lista se deixar, ainda mais eu e a gente que fala pouco, né? A gente vai ficar aqui o dia inteiro com a entrada da venceira. Mas vamos parar por aqui. Eu tô comendo aqui ainda vacia. Cintia, muito obrigada por ela. Chega. Muito obrigada, viu, por ter aceitado fazer um vídeo comigo. Eu adorei. Pessoal, passem lá no... Fazem lá no canal dessa pessoa normal aqui, super. Super. Pra conhecer os vídeos dela também, as dicas de inglês e tudo mais. Cintia, muito obrigada, meus amores. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. e se a gente se vê no próximo vídeo. Não arrebentou a minha cabeça. Bye!